Música Penitele detém jovem na Ineng, tamba desconfia envolver e acaso o conflito e a celebração Ano Novo de um Roronulo Resinhat. Comandante Pentele Município Dili, Superintendente Ecefi Orlando Gomes informa, conflito e a celebração Ano Novo de um Roronulo Resinhat, polícia detém jovem na Ineng, tamba famoso conflito e a público. Jovem na Ineng deve autorrar segurança detém, agora dá o assegurá-la e acelá-la comando Dili, rodar o processo de identificação. A esquadra, a Força Reserva, a operação conjunto, sabemos que o problema é que o atendimento e a prevenção, Então, o caso de ser negado, o que vocês têm que capturar, é que eles têm que ter a vida, para dar o processo de identificação para eles. Nós temos que ver o problema, o que eles têm que consumir alcohólico, A LENGELA ORLANDO MEUS INFORMAR, E a CALAN SELEBRASAN TINAN TUAN TROKATINAMFONG, MOST-MOST ASSIDENTE TRAFIGU YA DILI, NEMBÉ RESULTAD EM MANAIN NEN KANE GRABE NON NANG HITU KANE KEMAN. MOST-MOST ASSIDENTE TRAFIGU YA DILI, MOST-MOST ASSIDENTE TRAFIGU YA MUTU GIA SARUNSUN TOLU, IHA NEN MAKA KANE TODA, IHA NEN HITU MAKA KANE KEMAN. I POLICI HALA TENEMENTO BA ASSIDENTE TRAFIGU YA DILI, I AGORA RAU QUI IONA COMANDO MUNICIPIO PODE, CONTINUA ALO PORSESO, PARA TUNE BELÉ BUKA SOLUSÃO BASERNINIA A SIDENTE NEM MAKIA. IHA OPERAÇÃO CONJUNTA POLICIA TRÂNZITO MUNICIPI DILI, PENTEL MUNICIPI DILI, UEP, TAXFOR, J2FFDT LI, POLICIA MARÍTIMA, UMA KIKIT NO SIRA CELU, KONSEGUE PRENDE MOTORIZADA LIMANUL RECEN, TAMBA VIOLA REGREA TRÂNZITO. O motorizado aqui é assegurado que o Comando Pentele Município de Dili ou de Henselo Coimbra para o entrega de motorizado.